Promoção sala de cinema, 23 anos Marinho Móveis, cria um slogan para aniversário da Marinho Móveis. Preencha o cupom, deposite na urna e concorra a esse lindo home theater completinho. Mais um ano de filme grátis, olha só capricho no slogan, passa aqui, preencha, coloque o cupom na urna. Agora a gente vai dar ideia de preço para você, porque nesse aniversário eles estão arrasando. Conjunto 3 de 2 lugares, com proteção anti-ácaro, contra fungos, bactérias, olha que lindo, 10 parcelas de 158 reais. Se você gostou do preço, não para por aí, aniversário da Marinho, 23 anos, comprou esse conjunto aí, você vai levar esta poltrona de presente. Agora, quer uma poltrona reclinável, que também está com preço excelente, olha só que delícia ela reclinando aí, para você ficar confortavelmente assistindo televisão, 10 parcelinhas de 35 reais. Gostou do preço? E tem muito mais para você. Esse conjunto estofado em 3 de 2 lugares, olha só a espessura da almofada, camurça italiana, várias cores. Ganha o puff, comprou esse por 10 parcelas de 98 reais, você leva o puff. Aquele outro ali, com outra tonalidade, 10 de 98, também leva esse puff aqui de presente. Você não pode perder, porque tem sempre uma Marinho Móveis pertinho de você, sempre arrasando, com ambientes lindíssimos, sala de jantar, conjuntos estofados, tem de canto, tem chenil de algodão, tem viscose. É você que escolhe. 0800-888-8888 é o telefone da Marinho Móveis, sempre arrasando. Vem que você vai gostar.